É o Menon, se cruza de bebê Fala, vamos falar, vamos falar Fala o que é que dá, Menon Aham Pra nó que boa, né? É o meia sete, cipro sete de bebê Chama, chama, chama É que ela tá em beca, né? Fala É nóis Se foda Black Legion Copo de drink na mão Filma meu bonde do drone Ela quer cular comigo porque ela sabe Que nosso bonde é chave Quer andar na minha nave Quer tirar férias em Paris Paris, Paris Quer andar na minha nave Quer ir comigo pro baile Quer tirar férias em Paris 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 Quer andar na minha nave Quer ir comigo pro baile Quer tirar férias em Paris Paris Se joga e vem Hoje o dólar é o cash Se eu tô no flash No toque do G7 Sei que a noite promete Sei que a noite promete Quer fumar o melhor Desfruta do céu Diz que eu tenho mel Fora do normal Fora do normal Não pensa que eu caí no seu feitiço Se você tá aqui comigo É vítima do canto proibido De um anjo caído De um anjo caído Se joga e vem Se joga e vem O dólar é o cash Se eu tô no flash No toque do G7 Sei que a noite promete 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 Copo de drink na mão Filma meu bonde do drone Ela quer cular comigo Porque ela sabe Que o nosso bonde é chave Quer andar na minha nave Quer tirar férias em Paris Paris, Paris Quer andar na minha nave Quer ir comigo pro baile Quer tirar férias em Paris Paris, Paris Quer andar na minha nave Quer ir comigo pro baile Quer ir voar To reni não vou voltar Bico com nós queim pular Para se interessar Chamam ela, ela vem Curte o marrom com o Codem Hoje ela ta tipo Frozen Mô namor, dona permite Eu te levo se tu permite Na suíte tem a xixi Tô com saco de canki E se me provocar Não vai te voltar Não vai te voltar E se me provocar E se me provocar Não vai te voltar E se me provocar Quer andar na minha nave Quer tirar férias em Paris Paris, Paris Quer andar na minha nave Quer ir comigo pro baile Quer tirar férias em Paris Paris, Paris Quer andar na minha nave Quer ir comigo pro baile Quer tirar férias em Paris Quer tirar férias em Paris E eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Stark Funk